A primeira vereadora inscrita, a vereadora Maria Letícia, do PV, com a palavra, cinco minutos. Obrigada, senhor Maurinácio. Bom dia a todos e todas, quem nos acompanha na rede, nossos colegas servidores e servidoras dessa casa. Eu cumprimento a todos e quero que coloquem já, por favor, muito grata, Maurinácio, já um vídeo que eu trouxe para que os senhores possam acompanhar algumas cenas. Pode colocar o vídeo, por favor. Olha aí, isso aconteceu no interior de São Paulo, o vídeo foi amplamente divulgado agora, nesse final de semana, e o que nós vemos lá no fundo são futuros médicos, são estudantes de medicina que em dado momento abaixam as suas calças, expõem o seu pênis, fazem masturbação e acham que isso pode ser considerado normal. Há um outro vídeo que mostra mais detalhes. Daí eu fico pensando aqui, assim, vocês acham isso aceitável? Quer dizer, porque eu ouvi algumas pessoas dizerem, não, mas foi uma brincadeira deles. Vocês entendem isso como uma coisa aceitável? Não é, não é, não é aceitável. É impossível que a gente compreenda isso com uma atitude de brincadeira. São estudantes de medicina, futuros profissionais, e a gente, portanto, não pode naturalizar uma atitude tão violenta contra a mulher como essa. Eu acho que isso tem que ser combatido em lei, imagino que vocês concordem comigo, porque esses são profissionais da saúde e do futuro, mas são homens, sem ética e sem respeito pelas mulheres. A gente precisa definitivamente entender isso como criminoso, porque mais que criminoso, é uma vergonha, repugnante, e nós precisamos de atitudes aqui. Porque romper com a questão da violência é uma condição permanente e precisa que nós todos tenhamos um olhar atento para essa questão. Eu tenho falado nisso aqui todos os dias, eu espero que vocês compreendam porque todos os dias eu falo sobre o enfrentamento à violência e a falta de respeito que as mulheres sofrem. Este ato pode ter sido um ato libidinoso, uma importunação sexual, pode ser qualquer crime, mas é crime. A gente não pode relevar uma atitude dessa no interior do Estado, porque isso pode acontecer em qualquer universidade. Eu mesma, quando eu fui médica legista, atendi por diversas vezes meninas que foram abusadas sexualmente em eventos na universidade. Muitas delas acordaram estupradas no dia seguinte ao evento. Então, é importante que a gente tenha posicionamento e que a gente reconheça que isso não pode demandar nenhuma consideração e nenhum cuidado. A gente tem que punir com rigor da lei. E eu estava, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei pensando, como é que eu vou falar sobre isso para os vereadores? Porque isso é uma barbárie. Isso é uma barbárie. Isso é selvagem. Isso é perverso. Porque nós temos lá o futuro da saúde. Esses estudantes não podem se formar. Eles têm que ser expulsos da faculdade. Porque eles vão atender pacientes, homens e mulheres. Imaginem eles atendendo mulheres sem ética e sem respeito. Além disso, existem alguns órgãos que estão envolvidos nessa questão também. A universidade, que precisa se manifestar, porque eu questiono qual é o aspecto moral e ético que eles ensinam para os seus alunos se eles forem coniventes. E penso ainda que o próprio Conselho Federal de Medicina, o Ministério de Saúde, o Ministério da Educação também tem que se manifestar. Porque se essa universidade de medicina não se manifestar e não punir esses estudantes, ela é conivente com a violência. E, portanto, ela também deve ser punida. A gente tem que realmente ter um olhar para a universidade diferente do que eu tenho observado aqui. A universidade deve ser acolhedora, deve orientar, mas deve ser livre de violência, assédio, misoginia, estupro. Não é possível que as nossas universidades tenham esse tipo de situação e isto aqui, acreditem, não é incomum. Portanto, eu como mulher, como vereadora, como procuradora dessa casa, como médica, tudo, tudo, todo aspecto aqui tem que ser considerado para que haja responsabilização e que esses bandidos sejam condenados pelo crime que cometeram. Nós não podemos aceitar mais essa violência contra as mulheres. É preciso que a gente resista e que faça esse enfrentamento. E, mais isso, nós não podemos acertar a objetificação dos nossos corpos. Portanto, penalização com firmeza agora. Eu espero que eu tenha aqui o apoio de todos os senhores. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Maria Leitícia.